E aí galera, beleza? Galera, alguma coisa muito séria está acontecendo nos correios Eu falei aí pra vocês aqui que são inscritos do canal que eu tenho uma coisa pra chegar Pra alguns até eu já revelei que seria um TV Box Que eu queria muito, há muito tempo atrás, que seria o Benlink GT King Pro Comprei em dezembro no AliExpress Dia 14, né? Agora em janeiro Objeto encaminhado, né? De unidade de tratamento em Cajamar SP para unidade de tratamento em Jaboatão dos Guararapes PE Que é aqui em Pernambuco Galera, já faz o que? 17 dias e não chegou Como é que pode? Uma encomenda de São Paulo pra Pernambuco Deveria demorar o que? 3 dias? Talvez 5, né? Aqui eu encontrei um vídeo Um vídeo aqui na internet falando que pode ter golpe nisso aí E muita gente só reclamando Dessas encomendas de Cajamar para... Aqui ó, Jaboatão dos Guararapes Tá foda Muitos comentários só sobre isso, galera Alguns dizem que no rastreio marca que o produto foi pra refugio A gente não estamos sabendo se algum carro dos correios, caminhão, sei lá o que Se virou Ou se foi saqueado Mas o negócio tá foda, galera Tá difícil, né? Muita gente aí que teve o produto aqui Eu vi aqui alguns comentários dizendo que O produto foi entregue e na verdade não foi entregue Aí ó, o cara falando aqui Vamos falar sobre Jaboatão dos Guararapes Pé A maioria dos comentários aqui é só sobre isso E o meu produto se encaixa aqui Só não foi mostrado que foi mandado pra refugio, né? A gente tá mostrando aqui, ó, objeto em trânsito Mas já faz bastante tempo Já fiz uma reclamação nos correios aqui no site dos correios E a resposta que eles dão nunca é o que a pessoa quer, né? Então, galera Se vocês puderem Compartilha esse vídeo Se você está com problema Você comenta que alguma coisa errada tem Será que estão Dando golpes nos compradores aí Sumindo com a mercadoria Roubaram O que que foi, né? Ninguém sabe o que que tá acontecendo aqui, ó Fiz dois comentários aqui, ó Tá vendo? Ó Fala sobre Jaboatão dos Guararapes Pé As recomendas que são encaminhadas pra lá Estão com problema Não chegaram nada É, galera Foi um videozinho só pra comentar sobre isso Espero que vocês deixem um like Comentem aí o que que vocês acham Se vocês estão com algum problema E compartilha Porque o negócio tá sério Não tá de confiança de você comprar mais nada Quando não dá problema lá No produto Não chega de maneira nenhuma Some, né? Some do mapa Ou Agora, né? No meu caso Já tá o que? Com 17 dias Que um encomenda não chega, né? De São Paulo pra cá Pra Pra Pernambuco E não chega É um absurdo Então, galera Até o próximo video Falou Tchau, tchau Tchau, tchau